Olha gente, esse pessoal que tá falando nananana na internet não sabe de nada, porque neguinho só 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 conhece a cidade de Léos, só no centro, só pela paisagem. Vem a ver o que é bom para todos, eu queria que fosse um parente de vocês que morassem aqui no Léos, que morassem no bairro, se vocês, 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 se vocês não botassem a boca, a boca, a boca, a boca, a boca, a boca no, 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 no trombone. Eu acho melhor o povo se meter na vida deles Quem fala a vida dos outros esquece da sua Quem senta na beira do fogo Se queima Olha, quem está dizendo que eu estou sendo manipulada Não sou nenhuma manipulada não Vem a ver os problemas de Leos Vem a ver os problemas de Leos Agora meu querido, vou dizer um recado para você Eu sou mulher retada Eu não puxo saco de ninguém Eu nunca puxei saco de ninguém Que eu vou puxar Quem puxar saco, sai com o saco vazio Entra com o saco cheio e sai vazio Ainda sai por ruim Acho melhor alguém procurar o que fazer Isso é falta de o que fazer Vá ocupar sua mente Vá, 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 cada dia, vixe, cada dia, eu nunca escrevi a minha cidade não, jamais eu vou escrever a minha cidade, que eu nasci, a cidade é linda, é maravilhosa, agora, as pessoas que governam Ilhéus, não sabem, não sabem preservar essa linda cidade, eu não tenho culpa, meu amigo, eu estou mostrando o que é verdade, o que é realidade, e, olha, quem estiver achando ruim, vão tudo cacacá, 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 catar lata e plantar batata, eu acho melhor isso, esquecer que a gente existe aqui em Ilhéus, um beijo, que Deus abençoe para cada um de vocês, deixa eu falar aqui, Meire, você que mora em Rio de Janeiro, eu mando uma abraço para você, Meire, minha querida amiga, Teco, Tequinha, Tequinha, eu te amo, Tequinha, irmã de Raquel, um beijo para você, Tequinha, estou esperando você aqui, viu, um beijo para você, Zilda, onde você estiver, Zilda, entre em contato comigo, Zilda, você está trabalhando comigo no hospital, em São Paulo, Zilda, estou morrendo de saudade de vocês, Zilda, e o que está acontecendo aqui é só, 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 a gaga de Leus, o recado já, 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 já está dado, só Deus, papapá, 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 para calar a minha boca.